Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, seja muito bem-vindo ao canal Equaciona. Vamos trabalhar juntos aqui esses conceitos importantes que é sobre racionalização, tá? O nome completo disso aqui é racionalização de denominador. Por quê? O denominador é o carinha que está embaixo aqui, tá vendo? Ele é irracional. Por que que é irracional? Porque ele é uma raiz não exata, né? Raiz quadrada de 2 não é exata. É aquele caso que você tem infinitas casas decimais e sem nenhuma regularidade, tá? E aí como o denominador ele é irracional, a gente vai fazer uma racionalização de denominador, que é torná-lo racional, tá? Qual que é a técnica que a gente utiliza, né? Importante pessoal, nesse vídeo aqui eu vou resolver dois exercícios para vocês, tá? Esse aqui que é o caso mais simples possível e depois um outro que é um pouquinho mais complexo e eu vou explicar tudo com bastante calma para vocês, tá bom? Então fica comigo até o final que vai valer muito a pena o aprendizado. Mas antes, claro, tenta fazer, escreve para mim aqui nos comentários qual é a sua resposta aí, beleza? Muito bem pessoal, quando eu tenho aqui 10 sobre raiz de 2, o que a gente pode imaginar? Eu quero racionalizar, né? Eu quero tirar essa parte de baixo aí, é irracional. Então o que eu faço, olha? Eu pego o número e imagino o seguinte. Bom, como é uma raiz quadrada de 2, se por acaso eu multiplicar por raiz quadrada de 2, eu sei que o que acontece é o que, gente? Vamos fazer aqui no rascunho, ó. Raiz quadrada de 2, se eu multiplicar por ele mesmo, raiz quadrada de 2, isso vira raiz quadrada de 2 vezes 2. A gente pode multiplicar lá dentro, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, Paulo, não é mais fácil botar 4? Sim, a gente poderia botar 4, mas é que eu quero te explicar um negócio aqui que vai servir para o modo geral, e não somente para esse caso em particular, tá? A raiz quadrada a gente não está vendo ali, mas o índice é 2. E se tratando de um número positivo aqui dentro, no caso 2, a gente pode então cortar aqui a raiz com o índice. E aí sobra tão somente aqui o 2, tá vendo? Então, quando você tem uma raiz quadrada, se você multiplica por ela mesmo, isso racionaliza o negócio. O resultado deixa de ser um número irracional, tá? Que é o que a gente quer. Só que numa fração, numa razão, se eu multiplicar só embaixo por um número, eu vou estar alterando o valor. E eu não quero alterar o valor. Então, eu multiplico embaixo, mas multiplico em cima também. Então, o que eu devo fazer aqui é multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Por quê? Como raiz de 2 dividido por raiz de 2 seria 1, qualquer número dividido por ele mesmo dá sempre 1, então eu estou multiplicando o negócio todo por 1. Multiplicar por 1 não altera nada. Então, a gente pode fazer isso aqui sem problema nenhum. Ao fazer isso, a gente vem para a parte de cima, né? que é 10 vezes a raiz de 2. O número juntinho da raiz assim, a gente não precisa deixar o vezes, tá? Pode omitir, a gente já sabe que é multiplicação. E embaixo, pessoal? Eu não vou repetir porque eu já fiz a conta aqui em cima, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, ou raiz de 2 ao quadrado, você corta ali, sobra somente o 2, tá bom? Continuando, eu posso sem problema nenhum fazer aqui a divisão do 10 pelo 2, tá? E aí eu repito o raiz de 2 que vai ter sobrado ali. 10 dividido por 2, você sabe bem, é 5, né? E a gente repete o raiz quadrado de 2. Voilá! Eis aí a nossa resposta. Letra C. Ficou claro pra você? Sim? Como eu falei, tem mais um outro exercício, um pouquinho mais complexo, mas muito importante de você acompanhar, porque a maioria das pessoas não sabe. Vou te mostrar aqui agora, tá? Vem comigo. Dá uma olhada nesse aqui, gente. Agora a coisa muda um pouquinho de figura, tá? É 8 dividido por raiz cúbica de 2. Não é mais raiz quadrada, tá? Infelizmente não é mais raiz quadrada, que é o caso mais fácil. Multiplica por ela mesma. Quando é raiz cúbica, o negócio muda um pouquinho. Vou te mostrar por quê, tá? Deixa eu apagar aqui. Imagina, se eu multiplicar o raiz cúbica de 2 por ele mesmo, vamos ver o que acontece, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Isso fica raiz cúbica, o 2 vezes 2, a propriedade, eu posso multiplicar 2 ao quadrado. Tá vendo? Ficou diferente. O índice é 3 e o expoente é 2. Eu não posso cortar o 3 com 2. Tem que ser igual. Caramba, Paulo. Então, o que a gente faz nesse caso? Eu preciso que aqui, pessoal, olha, apareça o 3, porque aí sim eu consigo cortar. Então, não adianta eu multiplicar pelo 2, raiz cúbica de 2. Não vai resolver minha vida. Então, o que a gente faz? Eu não vou multiplicar pelo raiz cúbica de 2. Eu preciso que dê 3 no expoente. Peraí, então acho que eu já sei. E se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado? Pensa comigo. Eu não estou vendo, mas aqui, olha, é como se fosse 1. E como eu sei que eu vou ter que multiplicar os dois termos dentro do radical, eu lembro daquela propriedade, ó. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 é a multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 2 é 3. Ah, e aí sim aparece o 3. Bom, para você não precisar ficar pensando nisso o tempo todo, o que você vai fazer de maneira muito rápida, prática e objetiva sempre? É muito simples. Você identifica o expoente do carinha aqui, é 1. Não está aparecendo, então é 1. E diminui. Quanto é 3 menos 1, pessoal? 3 é sempre o índice que tiver, qualquer que seja ele. 3 menos 1 é 2. Então pronto, eu já sei que o expoente que eu vou ter que jogar o 2 vai ser o resultado disso aqui, que no caso deu 2. É esse númerozinho que está aqui. E aí, eu multiplico. Olha, eu repito aqui e faço a multiplicação. 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado. Já fizemos aqui. É 2 elevado a 3. Aí agora sim eu posso cancelar a raiz com o expoente. E o resultado aqui fica tão somente 2. Que é o que eu queria. Está vendo? Eu consegui racionalizar o negócio. Beleza? Então, para resolver isso aqui, eu multiplico. Já sei, né? Multiplico em cima e embaixo pelo raiz cúbica de 2. Não, eu diminuo aqui. 3 menos 1 é 2. De 2 elevado a 2. Faz em cima e, claro, não esquece. Faz a mesma coisa embaixo. 2 elevado a 2. Porque aí eu sei que, bom, em cima não tem muito o que fazer. Vai ser 8 vezes a raiz cúbica. Não precisa botar o sinal de vezes. De 2 ao quadrado. Inclusive, eu posso fazer essa conta. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Mas embaixo, eu sei que multiplicando isso, a continha já foi feita aqui, vai dar simplesmente 2. E finalmente, eu posso fazer o 8 dividido pelo 2. 8 dividido por 2 é 4. E eu repito aquele radical, raiz cúbica de 4. Então, a resposta é 4 raiz cúbica de 4. Isso está na letra D. Olha aí. Uma aula muito completa para você. Se você gostou, é muito importante que você manifeste isso, curtindo esse vídeo, mandando também, se você sentiu no seu coração, esse vídeo para ir para os seus colegas, para o grupo da escola, enfim, para a galera que gosta de matemática, que gosta de aprender, que ajuda muito aqui ao canal, viu? Tamo junto. Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo.